Oi gente, começando mais um vlog Já são duas horas da tarde Acabei de postar um vídeo pra vocês E... Oi Oi Que felicidade Que felicidade Parece até que acabou de mamar Você acabou de mamar? Sim, né? Sim, por isso tá feliz Tá feliz? Barriguinha cheia Tá com a barriguinha cheia Hoje eu vou Numa loja Que está assim Liquidação total Não em todos os produtos Mas eles remarcaram várias Peças de roupa São acho que três Três categorias de produtos Alguma coisa assim O que eu tô fazendo, nem sei Só um segundo É, o que eu tava falando? Ah, eles remarcaram Algumas categorias de produtos Eu acho que é principalmente roupa Eu vi no Instagram Vem Cuponar Que é o Instagram da Ana Que eu sigo e ela sempre posta Quando tem promoção Quando tem cupom de desconto Então é bem legal Se você mora aqui nos Estados Unidos É um Instagram bem É um perfil bem legal de acompanhar Ela sempre posta em tempo real Então tem que ser rápido Você tem que ir na loja rápido Porque tem promoção que acaba Assim, em questão de horas E ela postou isso ontem Aí eu mandei mensagem pra ela Perguntando Você acha que vale a pena ir hoje ainda? Ela falou que vale Pelo menos lá na Ross Ela mora Ups Ela mora na Flórida Ela falou Olha, aqui ainda tem muita coisa Ela comprou um monte de vestido e tal É... A partir de 49 centavos Sim, pasmem 49 centavos Então ela falou que vale a pena Aí eu vou lá Vamos ver Eu espero que ainda tenha bastante coisa Eu não consegui ir ontem Porque eu não tive muita coisa pra fazer Mas hoje Eu ainda tenho muita coisa pra fazer Mas eu vou dar uma passadinha lá Porque eu tenho que aproveitar e passar no correio O correio é lá do lado Então Já faço duas coisas Ao mesmo tempo One utility later Acabei de voltar Pra casa toda despenteada E ainda larguei minha touca lá na Ross Deixei no carrinho Nem percebi Tem alguém muito chateado aqui E por isso que eu não gravei pra vocês na loja Porque eu tive que ficar com ela no colo o tempo todo E aí era um braço, né? Pra carregar ela A outra mão Estava empurrando o carrinho Não tinha mão Para segurar a câmera Na sua coisinha muito fofa Resmunguenta 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 Você tá achando engraçado? Tá Você tá achando engraçado? É? Eu não achei engraçado Não achei Ai, sou sem vergonha Sem vergonha essa menina Cheguei em casa morta de fome Estou fazendo Uma carne Pra comer Porque eu não quero comer carboidratos Eu comi uma banana Banana e carboidratos? Não sei Não sei Então Enfim Vou mostrar o que eu comprei lá Na Ross Não tinha muita coisa Porque As roupas que eles tinham remarcado ontem Vendeu praticamente tudo A moça falou que vendeu muito rápido E aí hoje eles estavam remarcando Coisas de casa E brinquedo Aí quando eu cheguei lá Tinha uma moça saindo com um carrinho Sem brincadeira, gente Devia ter uns 40 brinquedos no carrinho dela Ela pegou tudo Pegou tudo Simplesmente Então Ó Comprei o seguinte Isso aqui é um jogo de cama De lençol E fronha Que eu tô precisando Ele é de Algodão E tá remarcado Tá vendo? Por 14 dólares O preço era 19 E o preço original Ai meu Deus Tô deixando a comida queimar Peraí Voltei Então comprei esse aqui Que foi a roupa de cama Comprei uma calça De ginástica preta É calça de maternidade Na verdade Que ela é bem grande Aqui em cima Mas tudo bem Não tem problema não Por 1,49 Ó De 8,99 Por 1,49 Essa aqui valeu a pena Eu comprei Isso aqui Que eu queria há muito tempo E eu achei muito lindo Ó Esse nem tava na promoção Mas é um negócio De colocar manteiga E aí foi 3,99 E isso daqui Gente Eu achei muito fofo E acho que combina Com as cores Daqui de casa Você já tá reclamando De novo De novo Você não quer Sua mamadeira Você não quer peito Eu troquei sua fralda Eu não sei o que você quer Mas Colo né Você quer colo Só um segundinho Eu vou te pegar Peraí Não faz A gente a cara De choro Então eu comprei Esse aqui Grande Que foi 6 dólares 6,99 Na verdade E comprei O menorzinho Igualzinho Só que é menor E o menor Tava por 3,99 Eu achei esse primeiro Depois eu achei esse Eu vou te pegar a gola Eu vou te pegar a gola Mas você Não revira esse beijo Pra mim Não revira esse beijo Que é a coisa mais fofa Do universo É a coisa mais fofa Que eu já vi Oh não Oh não Tá bom Vem cá Consegui acalmar A ferinha Que agora Tá aqui brincando Com o cobertor Super concentrada Ó os dedinhos Ó os dedinhos Consegui comer Alguma coisa também Quando eu saí de casa Eu deixei o meu Aspiradorzinho elétrico Trabalhando Limpando a casa Então eu tive que Deixar tudo pro alto Tirar tudo do chão Isso aqui gente Tudo eu tenho que abrir De cliente Olha o tanto de De saco Que tá aqui Vou fazer isso agora Mas primeiro Eu quero abrir O negócio que eu comprei Que eu tava louca Pra chegar Que é um filtro Eu achei Eu achei um filtro Mais convencionalzinho Assim Sabe É difícil de achar Aqui pra comprar Mas eu achei na Bad Bath & Beyond Acho que tava 60 dólares Se não me engano Aí tinha um cupom De desconto De 20% E minha sogra Também me mandou Um gift card Então Consegui pegar Esse Esse era o maior Olha o tamanho Da caixa Eu não imaginei Que fosse tão grande Eu achei que ia ser Tipo Metade do tamanho É que eu não abri a caixa ainda Pra ver o tamanho Que ele realmente é Mas parece grande Tem outra caixa dentro É menor Uma caixa dentro De outra caixa Só pra enganar a gente Mas eu tava achando Que ia ser grande demais Então desse tamanho aqui É melhor Rapidinho Dois minutos Dois minutos Uhum E eu te pego de volta Gostou É de vidro Uau Que lindo Ok Aí aqui tem A tampa E aqui tem A parte de baixo E A torneirinha Então a parte de baixo É assim Coloquei meu filtro ali Que bonitinho Vocês não imaginam A minha emoção Gente De ter um filtro Porque Eu não aguento mais Ficar comprando Água de garrafinha Primeiro Que é muito Plástico Né Ó Tem o isopor No meu cabelo Muito plástico Segundo Que é um saco Tem que ficar comprando água Toda hora Agora ó Já lavei O filtro E aí Eu vou colocar Aqui a água Tá tudo Tá tudo lavadinho Tem que esperar Filtrar né Pra água Cair lá embaixo Espero que não demore Muito Só que tem um porém Né A água Só sai Até aqui Sempre vai ficar O restinho Da água Aqui embaixo Por que Que não colocou Isso aqui Mais pra baixo Porque não ia Caber um copo Embaixo Né É Agora é a hora Da verdade Vamos ver Ó Já tá Cheio Vamos ver Se tá filtrando Ou se não tá Tá zero Zero é porque Tá totalmente Filtrada Aí se desce Um Ou dois Ou três Ou dez Enfim O número que desce aqui É o A porcentagem De impureza Que tem na água Tá Perfeita Acabei de voltar Da academia Morta Eu fui ontem E fui hoje Dois dias Gente ó Dois dias seguidos Que orgulho Pra uma pessoa Totalmente sedentária Igual eu Isso é Melania tá chorando Ó Isso é um milagre E meu condicionamento físico Tá tão ruim Tão ruim Que a média Do meu batimento cardíaco Tá 180 Isso é muito alto Muito alto Então eu não posso Não posso correr Muito tempo Eu não aguento correr Muito tempo Eu corro tipo Dois minutos Aí vou devagar Cinco minutos Aí depois corro Mais um minuto Aí vou devagar Mais cinco minutos Tem que ser assim Senão Não vai Mas com o tempo A gente vai melhorando Nossa A minha lana Tá chorando muito Não quero pegar ela Que eu tô toda suja Steve tá lá com ela Tentando Acalmá-la Nossa Tô sem fôlego até agora Hey Hey Você vai tomar banho Comigo Você vai tomar banho Comigo Vai né Vai Tá animada Tá animada Pra tomar banho Tá animada Pra tomar banho Tá Olha essas bocheças Essas bocheças Essas bocheças Sua mãe Sua mãe é meio doidinha Não é meio doidinha Ela é meio doidinha É Dá tchau Dá tchau Vem aqui Vem aqui Dá tchau Olha pra cá Fala tchau Não quer né Você tá querendo pegar seu pé Então pega seu pé Pega esse pé gostoso Pega esse pé Desistiu Tá bom Agora quer Fazer o que? Yoga Fazer umas poses aí de yoga Tchau né Boa noite né Nossa senhora Que que foi isso? Tchau Tchau